E aí, Rodrigo? E aí, Rodrigo? E aí, Rodrigo? Qual foi a branca aí? Rapaz, deu uma quedinha nesse bichinho, mas não quero levar pros outros bichos, não. Isso tu sabe, são tudo enrolão. Isso aqui é o S20 Plus, realmente não é todo mundo que mexe, não. Eu tô só terminando um serviço de um cliente ali, que eu fiquei de entregar meio-dia. Terminando lá, eu pego aqui no seu. Se quiser deixar aí, tá com você. Valeu. E aí dá certo demais. Foi só o vídeo. Um vídeozinho desse eu pego por 10 contas. Show. E aí, Rodrigo? E aí, Rodrigo? O que foi do bichão aí? Rapaz, aqui foi o display, viz. Vamos ver, brincadeira. Esse celular, tu derrubou ele dentro d'água? Não. Tava tudo oxidado dentro, tive que trocar o conectorzinho de carga, viz. Tu comprou usado, não foi? Foi. Olha quanto é um display desse bicho. Ave Maria! A tua sorte, tu trouxe pra mim. Aqui eu vou passar pra tu o preço que eu pego pra revenda. Mas quanto é que vai ficar isso aí pra mim, homem? Homem, cê sabe, homem. A amizade da gente fala mais alto. Eu não vou cobrar nem mão de obra e nem o conectorzinho de carga aqui, a bicharia, viu? É só os 1.700 mesmo. Rapaz, cê não é um amigo, não. Você é um irmão. A amizade é tudo, é se dar sem esperar. Nada em troca dessa união. É ter alguém pra contar na indecisão...